Eita, vamos para a nossa vigésima segunda paraxá, Xemote, vamos lá, hoje é o grande dia, hoje é o dia que fez o senhor, por isso, ó, meu amigo pastor Vilamar Pedrosa, meu brother, mãe, saudade de você, Vanildo, Mirmaline Belo, Claudinha, Ellen, Pastor Neilson, meu amigo, Poxa Dani, Daniela, você conseguiu se inscrever para o curso, parabéns, você é top? Minha irmã dizendo que eu estou com a blusa charmosa, Maria, Aline, Bia, Eliane, Andréia, Vivi, que é a nossa aluna, Dani, beijo para o Rodrigo, Jê, fez aniversário essa semana, parabéns, glória a Deus, hoje é o capítulo 22, tá, vamos chegando, vamos entrando aí, porque fora o capítulo 22 que a gente vai fazer a nossa paraxá de hoje, nós teremos, ó, eu vou sortear no final da paraxá 10 bolsas para o curso amanhã, arte da pregação, ó, todo mundo que entrou lá na última postagem, curtiu, marcou alguém, colocou no Instagram, minha equipe colocou o teu nome aqui, ó, lotado, então hoje no final eu vou sortear 10 bolsas da arte da pregação, fica ligado, fica até o final, Juliano, pastor, minha sogra fez dois quilos de paçoca para o senhor, meu Deus, sério, manda o endereço que eu estou indo pegar, estou indo pegar dois quilos de paçoca, sem açúcar, que eu não como açúcar, ummmm um mai um 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 Cantora Cíntia Farias Deu para chegar Josimar, Charles Sara, Gisele, Iverson Muita expectativa para amanhã Também estou Demais Não Eu vou fazer melhor Não precisa baixar o Zoom Eu vou fazer Eu decidi entregar algo melhor para o curso A plataforma Zoom é uma plataforma muito boa Só que eu decidi fazer via YouTube Só que é privativo Só para os alunos Porque eu vou transmitir essa aula amanhã Esse curso em Full HD Então você vai poder colocar na sua tela Na sua Smart TV em casa Em qualquer lugar do mundo Tá? Então No canal do YouTube do Itepa O Itepa tem um canal do YouTube E 20 minutos antes da aula Nossa secretaria A coordenadoria Vai enviar Individualizado o link Você não pode compartilhar com ninguém É só seu Você vai Acessar E espelhar Na sua Smart TV Eu vou entregar uma qualidade Full HD Vai ser Melhor Melhor ainda Pessoal de Madruga Com palavras Rio Grande do Sul Live Guri Um abraço para a gurizada Érica Vai ser melhor mesmo O Zoom Tem travado A apresentação de alguns problemas Sim O Zoom A plataforma Zoom Tem travado Tem É uma plataforma muito boa Mas devido a pandemia A plataforma tem sofrido Alguns problemas Então Eu decidi Entregar algo melhor Então vou fazer pelo YouTube Em Full HD Vai ser top zero Detalhe Duas câmeras Vai ser um celularzinho Aqui na cara Não Vai ser duas câmeras Em Full HD Um enquadramento Vai ser lindo Vai ser top Tá Elton De São José dos Campos Vai ser top Vamos para a live Pia Os curitibanos Os paranaenses Os gaúchos Guripia Kelly Quem não pode ver ao vivo Pode rever depois Não Infelizmente não É um curso Então o curso fechado Então depois Vai ser retirado Infelizmente é um curso Só para aqueles Que fizerem inscrições Tá Mas eu tenho muitos Cursos Mensagens Mas muito mesmo E você ó Se você entrar no Spotify Tá E no Deezer E colocar Adson Belo Eu tenho Estudo das sete igrejas MP3 O que a Bíblia diz Sobre bebida alcoólica Feitiçaria Entre Tem mais de cinquenta Estudos de graça Para vocês lá Tá Ó É A Ana Brunet Eu acho que é a Ana Brunet Oxente Pernambuco Também está aqui Coisa boa Os Pernambuco Terra que mana Leite e mel Rapaz Tô escrito Mestre Felipe tá dizendo Tô escrito Que bom Felipe Que bom Que bom A Daís Tá dizendo Pernambucano Tem aqui Viu Oséias Beijo Oxente Pode repetir o que Cerqueira Não entendi Repetir o que Informação O que você quer que eu Repita Que eu repito Vou esperar mais uns cinco minutos Para o pessoal chegar Paz Neves Acho que é Vanessa Neves Cadê a paçoca? Olha o tanto de paçoca Que eu tenho aqui Caxias Maranhão Também está aqui Marajoara Paraná Caruaú Está com expectativa Que eu vou ganhar o curso Poxa Só não pode orar Tá? Só não pode orar Para ganhar Que aí é muita apelação Todo mundo orando Para ganhar Amanhã Hermenêutica Vem com força Pessoal Amanhã eu vou falar Os oito segredos Do sermão De Charles Randall Spurgeon Porque muitas pessoas Porque ele se tornou Príncipe dos pregadores Charles Randall Spurgeon Tinha oito segredos No desenvolvimento Do sermão E eu vou mostrar isso Para vocês Pessoal de Brasília Thaís Está dizendo Já estou orando Não pode orar não Thaís Se todo mundo for Para ganhar Isso daqui Vai um espírito de confusão Repetir sobre os cursos Gratuitos Não, na verdade Quem já foi Para concorrer Cocorreu Não dá para concorrer mais É uma promoção Que eu fiz ontem Pessoal que está Me acompanhando aqui E aí eles tiveram Que curtir Marcar alguém E colocar no seu History E aí minha equipe Passou hoje até as cinco Anotando nome por nome Já está tudo ali Infelizmente você Que não Deu para participar Na próxima Você participa E aí Vai ganhar o que? São dez bolsas Vou sortear dez bolsas Então dez pessoas Que estão aqui Dez pessoas Que estão aqui no final Eu vou sortear Jeanne Paes Ruber Lã Paes Thaís Não vale orar Thaís Paz Se queira Paz Aonde encontramos Os outros estudos Ah tá Aonde você encontra Os outros estudos É só você baixar O aplicativo do Deezer Ou Spotify E aí você escreve Adson Belo Vai aparecer meu canal Tem mais de cinquenta Estudos de graça De uma hora Quarenta minutos Uma hora e meia É Tá Sobre bebida alcoólica De graça lá Uma hora e quarenta Eu digo O que a Bíblia diz Sobre bebida alcoólica Jesus transformou Água em vinho Mas tinha teor alcoólico Sim ou não Paulo quando recomenda Timóteo tomar um pouco De água Com um pouco de vinho Por que ele recomenda E entre outras coisas O bacharel Se vocês depois Dessa live Lá na minha bio Clicar Tem um link lá Comercial E tepre As maiores informações Para o bacharel Essa semana agora Nós entramos de férias Na outra semana Dia vinte e vinte e dois Que nós temos duas turmas Ou de segunda ou quarta Você pode fazer Tanto presencialmente Que a gente está voltando As aulas Presencialmente Ou EAD Tá EAD Ah Alex Alex é uma bolsa De estudo bacharel Pedir, pedir Dá-se e usar Esperar mais um pouquinho O pessoal chegar Pastor Neilson Eu recebi um Telefonema dele hoje Pastor Neilson É um pastor amigo Lá de Curitiba Que está aí E me contou A Vitória Que vai começar O bacharel em teologia Aqui no ITEP Em AD Eu tenho muitos alunos No Brasil E fora do Brasil Que tinham dificuldade Estudar presencial E o sonho deles Era estudar Aqui no ITEPA E aí a plataforma EAD E aí agora nós Começamos em AD Olha lá A Milena também Fiz a minha inscrição Hoje em AD Tia Rose Beijo Muito feliz E eu vou começar Depois das férias Agora na outra semana O módulo é Teologia do discipulado Então eu vou falar Sobre discipulado teológico O que a teologia Fala sobre discipulado É um método Ou é um braço Da teologia Vamos falar sobre Alguns homens Que entenderam Sobre discipulado Qual é a base teológica Para discipulado Porque as vezes As pessoas falam Sobre discipulado É muito vago Nem vazio Pastor Na editora Pergunta por que Vende bíblia também Vende sim Vende sim Na editora Aqui na loja física Aqui também tem bíblia E olha Posso te contar uma coisa? Vou contar uma loucura Para vocês Eu A partir do segundo semestre Começo a entrar Em desenvolver Uma bíblia Chamada Bíblia Pergunta por que? Ela vai demorar Mais ou menos Um ano Um ano e seis meses Essa bíblia Eu vou comentar Vou começar a trabalhar E comentar Ela E a bíblia Chamada Bíblia Pergunta por que? Pergunte para ela Ela responde Dúvidas Dúvidas E textos interpretativos Que as pessoas Têm dificuldade De interpretar E eu vou comentar Olhe por mim Por esse projeto Não tenho pressa De concluir Porque é um projeto Muito minucioso Calmo É um projeto Que precisa ser deixado Como Como importância Taís Pastor Me indica um livro Para mim começar a ler Naquela sala de livros Que tem na igreja Vou te falar uma coisa Tá? O livro Que eu indico Sempre Quando você for Começar a ler Começar a ler Começar a ler Sobre os livros Bíblicos Se você é cristão Começar a ler A bíblia E o livro Que eu recomendo É Começar a ler Sobre o evangelho De João Começar a ler O evangelho De João Você vai ver João Apresentando Jesus Como homem Top Que bom Fico feliz De vocês estarem Felizes Com essa notícia De uma bíblia Bíblia Pergunta por que? Bíblia Pergunta por que? Imagina Você pegar textos Que todo mundo comenta Que ou Às vezes dificuldade E aí Eu mostrar para vocês Como aquele texto Pode ser interpretado Irmão Adote Pastor Se sua família Oração Quero agradecer O irmão Adailson Ó Irmão Adailson Todo dia Tem feito Uma campanha De oração Por mim E pela minha esposa Eu não o conheço Ele Todo dia De madrugada Desde que eu pedi Irmão Me adota em oração Ele tem entrado Em campanha Obrigado Irmão Deus Deus tem levantado Intercessores Deus tem levantado Intercessores Pelo meu ministério Pela minha família Obrigado Glória a Deus Mais um minutinho Mais um minuto A gente vai começar Joyce Eu disse que tem Bíblia sim Aqui na editora E na loja física Tem bíblia sim Também na loja virtual www Pergunta Por que ponto com Você pode acessar www Deixa eu pôr aqui E fixar Pergunta Por que ponto com Por que ponto com Pastoral E etc O que o senhor acha Da bíblia King James Cara Maravilhosa Eu até Aqui A nova dela Comentário Com estudo De Roma Olha lá Isso aqui é a nova Olha que Belezura Essa aqui É a nova King James Linda 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 Para estudo Uma das melhores Uma das melhores E essa É Com estudo De Roma Tá Ó King James Outra 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 Boa Quem gosta Dos textos Originais Ensinamentos Da Torá Da Thomas Edson Nelson Perdão Thomas Nelson Cara Primeiro que Os camaradas Fizeram uma coisa Tão linda Ó Parece um Tudo de cor Ó Tô ganhando nada Pra Da Thomas Nelson Nem Mas eu vou te contar Tá Coisa boa A gente não precisa Ganhar nada em troca Ó Aqui é só O Pentateuco Tá Ilustrado Só o Pentateuco Ilustrado Olha Um tabelas Tá vendo Tabelas Os cinco primeiros livros Calendário judaico Hebraico Entre outras coisas Tá Esse aqui é meu Esse aqui eu não dou pra ninguém Na verdade eu tenho ciúme dos meus livros Não empresto por nada Não deixo ninguém nem tocar dos meus livros Pessoal Eu venho de uma Origem muito pobre Mas muito pobre mesmo E eu sei Dar valor naquilo que eu conquistei Naquilo que eu adquiri E não tem coisa mais valiosa do que os livros O que eu pude essa aqui Eu passei em vinte anos Vinte anos da minha vida Vinte anos Vamos lá Teve alguém que ligou bem na hora da live aqui É uma desativada Pega a bíblia Hoje é o capítulo Vinte e dois A lei acerca da propriedade Eu vou desativar e volto E aí volto Agradecendo E sorteando dez bolsas Fora a paraxa de hoje Eu estou muito feliz Porque eu Vou repartir Vou abençoar dez pessoas Estou muito feliz Livro de Shemot Shemot Êxodo Quarenta capítulos Quarenta dias Mil cento e sessenta e dois versículos Do Egito A terra que manda leite e mel Vamos juntos? Hoje É o capítulo de número vinte e dois Ontem No capítulo vinte e um Nós descobrimos que precisamos ter zelo Precisamos ser zelosos Naquilo que Deus tem pra nós Descobrimos sobre Se o indivíduo é escravo Ele tem um tempo determinado E se ele quer ir embora Não pode levar nada Porque chegou sem nada E Encerramos a nossa paraxa de ontem Falando sobre Quando um escravo foi escorneado Por um boi E morrer O preço desse escravo Era de trinta ciclos de prata E isso apontava Para O Judas Iscariotes Quanto que ele vendeu Jesus Porque isso falava A importância que Jesus tinha pra ele Jesus pra ele era só um escravo Capítulo de número vinte e dois Olha o texto Se alguém furtar o boi Ou ovelha E degolar ou vender Por um boi pagará cinco Bois E pela ovelha quatro ovelhas Se o ladrão for achado A minar E for ferido E morrer O que feriu Não será culpado Do sangue Veja que o capítulo vinte e um E vinte e dois Está falando no campo jurídico A ideia aqui é Lembra as três verdades Volta lá no capítulo De número vinte Lá no capítulo vinte Abre a tua bíblia Lembra que eu pedi pra você Anotar três Três atuações da lei Lei moral Lei cerimonial E lei cível Lembra? Lei moral Lei cerimonial Lei cível Eu falo de deveres Para com Deus Deveres para com o próximo Deveres para comigo mesmo Então Deus está estabelecendo Essas leis Essa organização Porque a ideia de Deus É estabelecer Essa lei cerimonial E também Lei cível E lei moral Aí o texto Continua dizendo Verso de número três E se o sol Houver saído Sobre ele Será culpado Do sangue O ladrão fará Restituição Total E se não tiver com o que pagar Será vendido Por seu furto O ladrão O ladrão Deverá devolver E se não tiver dinheiro Será vendido Pelo seu furto Quatro Olha lá E se o furto For achado Vivo na sua mão Seja boi Jumento Ovelha Pagará em dobro Então aquilo que ele roubou Ele vai ter que restituir De forma dobrada Se alguém fizer Pastar o seu animal Num campo Numa vinha E o lagar Para comer No campo Do outro É melhor Do seu próprio campo É melhor Da sua própria vinha Restituirá Seis Se rebentar um fogo E apagar Os espinhos E abrasar a metade Do trigo Ou a seara Ou o caminho Aquele que acender o fogo Pegará totalmente E o queimará Sete E se alguém der prata Ou vasos Ao seu próximo Aguardar E isso for furtado Da casa Daquele homem Se o ladrão Se achar Pagará O dobro Oito Se o ladrão Não se achar Então o dono Da casa Será levado Diante juiz E haver Se não meteu A sua mão Na fazenda Do seu próximo Sobre todo Negócio De injustiça Sobre o boi Jumento E sobre o gado Miúdo E sobre o vestido E sobre toda Coisa perdida Que alguém Disse Que a causa Em ambos Em ambos Em ambos virá Perante o juiz Aquele a quem Condenar O juiz Pagará Em dobro Ao seu próximo Dez Se alguém Der ao seu próximo Aguardar o jumento Ou boi Ou ovelha Ou algum animal Morrer E for Dilacerado Ou afuguentado Ninguém o vendo Então haverá Estando presente Ao seu dono Certamente Restituirá Se o seu dono Esteve presente E não Restituirá Se foi Alugada Será pelo Seu Aluguel Esses primeiros Quinze Versículos Vai falar No campo Moral Moral Vai falar Sobre Pegar Coisas Emprestadas E quando Emprestar Você se torna Responsável Daquilo Que você pegou Há um Grande segredo Aqui E esse segredo Precisa ter Existem Pessoas Que eles Não tem Biblioteca Vou te dar Um exemplo Na verdade Eles tem Biblioteca Mas o nome Da biblioteca Deles É em espanhol Qual o nome Da biblioteca Deles Lodos Outros É um Trocadilho Tem gente Que não tem Biblioteca Tem um Tão mau Hábito De pegar Emprestado E não Devolver É isso Que o texto Está dizendo Se você For na biblioteca Deles Esses livros Que muitas Das pessoas Colocam lá São livros Emprestados Você abrir A primeira Página Está escrito De Joaquim Para Maria Mas está Na biblioteca Do Marcos Ele pegou Emprestado Esse livro E nunca Devolveu Sem falar Naqueles Que pegam Um livro E devolvem Todo rasgado Com orelha Os primeiros Quinze Versículos Está dizendo Assim Tome cuidado Tenha zelo Com as coisas Dos outros Lembra do capítulo 21 A gente aprendeu Tenha zelo Com as minhas Coisas Agora o capítulo 22 Está dizendo Tenha zelo Com as coisas Do próximo Cuide Das coisas Do próximo Quando você pegar Posso contar Um segredo Quando eu não tinha Carro Muitos anos Atrás Eu tinha um hábito Que eu aprendi Um hábito Era meu Se eu pegasse O carro E emprestado De alguém E fosse para Uma viagem Algum compromisso E etc A pessoa me emprestou O carro Primeira coisa Que eu olhava Quanto que estava A gasolina dele Então se eu me Comprometi a pegar O carro Eu preciso Ter recurso Ponto Então se aquele Carro estava Com um quarto Quando eu devolver Eu preciso devolver Com mais gasolina Pelo menos Pela metade Do tanque Limpo E lavado O capítulo 22 Está dizendo Sobre isso Tenha cuidado Do boi E do jumento Dos outros Se o capítulo 21 Diz Tome cuidado Do seu boi E do jumento Então tome cuidado Com o boi E do jumento Dos outros Tá Você não entendeu Ainda né Tá bom Pega papel e caneta Quando você tiver Cuidado Daquilo que é Dos outros Com a intensidade Que você cuida Daquilo que é Dos outros Deus te colocará Num ambiente Do seu milagre A bíblia diz Em êxodo 3 Que Moisés Estava apacentando As ovelhas De quem? De Jétra E Deus estava lá O que fez Davi se tornar Rei de Israel Ele apacentava As ovelhas Do seu Pai Quando você cuida Das coisas Dos outros Que te emprestou Ou te confiou Deus gera em você Um ambiente de milagre Um ambiente de milagre Tá aí Comece a tratar As coisas Que são dos outros Que você pediu E emprestado Que as pessoas Confiou em você Com zelo também Leis acerca Da imoralidade E idolatria Verso 16 Se alguém Enganar alguma virgem Que não for despojada E se deitar com ela Certamente Adotará Por sua Mulher 17 Se seu pai Inteiramente Recusar Dará dinheiro Conforme o dote Das virgens A feiticeira Não deixarás viver 19 Todo aquele Que se deitar Com um animal Certamente Morrerá Isso aqui fala De zoofilia Veja aí Olha o verso De número 19 Todo aquele Que se deitar Com um animal Certamente Morrerá Escreve aí Zoofilia O que é zoofilia? É sexo Sexo com animal Abre levítico aí Deus vai condenar Essa prática Abre levítico Levítico 18 Verso 23 Nem te deitarás Com um animal Para que te Contamines Com ele E nem a mulher Se porará Perante um animal Para que se ajude Com ele É confusão Ou confusão É Levítico 20 Verso 3 Agora A gente leu Levítico Capítulo 18 Verso 23 Levítico 18 Verso 23 Agora vamos para Levítico 20 Verso 13 Quando também Um homem Se deitar Com outro Homem Com uma mulher Ambos Fizeram Abominação Certamente Morrerá Seu sangue Será sobre eles Vou falar disso Lá pra frente Um pouquinho mais Verso de número 21 Lá de Êxodo Capítulo 22 O estrangeiro Não afligirás Nem Podes oprimir Pois o estrangeiro Fosse da terra Do Egito Nenhuma viúva Nem ófio Podes aflingir Se alguma maneira Afligides Eles clamarão A mim E eu certamente Ouvirei o seu clamor Deus está dizendo Para de oprimir Os fracos Para Porque tem gente Que é desleal Tem gente Que é desleal Gosta Gosta só de apertar Os fracos Oprimir os fracos Deus está dizendo assim Se você oprimir O fraco E ele me clamar Eu ouvirei E virei contra ti Verso 24 A minha ira Se acenderá E vos matarei A espada As vossas mulheres Ficarão Vigúvos Vossos filhos Órfãos 25 Se emprestades Dinheiro ao povo E ao pobre Que está contigo E não haveres Com ele Como um usuário Não lhe imporás Usura O agiota Da igreja Deixa eu chegar bem pertinho Pôr na sua cara Tá? Deus está dizendo Que você não pode Emprestar Com juros O agiota Existem Financeiras Legalizadas Deus está dizendo aqui Porque tem um monte De irmão De igreja Que tem É agiota E é engraçado Que eles emprestam Dinheiro Para os irmãos Da igreja Quando está apertado Porque isso é ilegal Biblicamente Tanto aqui Como em provérbios Em outros textos Que eles ainda Ameaçam Quando o irmão Não tem o que pagar Deus vai te pegar A agiota A agiota Da igreja Verso de número 25 E se emprestar Dinheiro ao povo E ao pobre Que está contigo Não te haverás Com ele Como um usuário Não lhe Porarás Usura Se tomares Empego O vestido Do teu próximo Lhe restituirá Antes que o sol Reclime Verso 27 Porque aquele Aquela é a sua cobertura O vestido Da sua pele Em que se deitarás Será pois Que quando Clamar a mim Eu ouvireis Porque eu sou Misericordioso 28 Os juízes Não amaldiçoarás E o príncipe Dentro do teu povo Não maldirás Deus está dizendo Para De falar mal De liderança Para De falar mal De liderança Deus está dizendo Para de falar mal De juízes Para de falar mal Te peguei agora Ao invés de você orar Você Escreve Posta Fala mal Vai orar Vamos orar A arma da igreja É oração E a arma do cidadão Eu voto Escreve A arma da igreja É oração E a arma do cidadão Eu voto Falar não resolve Postar não resolve Verso de número 29 As tuas primícias E teus licores Não Reterás O primogênio Dos teus filhos Me darás Assim farás Os teus bois E das tuas ovelhas Sete dias Estarão com a sua mãe E no oitavo Me darás 31 Sermieis Homens santos Portanto Não comereis Carne despedaçada No campo Aos cães As lançareis A paraxá de hoje O capítulo 22 É muito simples Muito simples Está falando do campo moral Cível Não é o campo cerimonial A ideia aqui é moral e cível Deus está dizendo sobre coisas que eu preciso tratar do meu próximo Cuidar das coisas do meu próximo E aí Deus vai terminar o capítulo 22 Dizendo assim Verso de número 27 28 29 E 30 Todo primogênito será separado a mim Tanto o boi como o animal E como os filhos de Israel Deus está dizendo Sete dias Deus ficará mamando E no oitavo Será apresentado Ou circuncidado Para os filhos Primogênito Era circuncisão Era feita no oitavo dia Os primogênitos sempre são do Senhor Deus está dizendo sobre primícia Deus está dizendo A primícia sempre será minha Aí eu preciso voltar com vocês Com o texto Vétero testamentário Que está em Gênesis Por que Deus se atenta para a oferta de Abel E não se atenta para a oferta de Caim Abel É pastor de ovelhas Caim É lavrador Curícola Um Traz do que sobra Caim Abel Traz dos primogênitos Deus está dizendo Ou você me trata como Prioridade Ou eu não quero Ou eu sou prioridade na sua vida Ou eu não preciso ser outra coisa Deus está dizendo Eu quero ser A primazia da tua história Eu quero ser A coisa mais importante da sua vida Eu termino essa paraxá A lei mosaica tem três atuações Cerimonial Moral E cível O capítulo de número 21 Falou um pouco sobre cerimonial Mas o capítulo 22 está carregado Com leis morais E cível Sobre relacionamento Já o capítulo 23 Que amanhã Nós vamos falar sobre o ano sabático As três festas Instituídas por Deus E Deus promove um anjo Capítulo 23 Deus vai Parar de falar sobre leis Cerimoniais Morais E Deus vai voltar A um diálogo Espiritual Porque no capítulo 20 21 e 22 Deus só falou sobre Leis Coisas carnais Deus está dizendo Estou te preparando Para viver um tempo espiritual Essa foi a nossa paraxá de hoje Muito curta Mas eu penso Que profundo e importante Contribuindo sempre com vocês Vou habilitar os comentários Porque eu vou Sortear 10 bolsas E vamos ver como é que vocês estão Nesses comentários O Wanderson está dizendo Seus livros são muito bons Tive a oportunidade de adquiri-los Ô Wanderson Obrigado Obrigado Eu tenho 7 livros hoje Escrito Na verdade O total são 10 livros Mas hoje disponível Só tem 7 E até a loja Pergunta porque Está com a promoção Frete grátis Para todo o Brasil Está aí fixado www.perguntaporque.com Os 7 livros Vão sair 219 Está no preço De 149,99 Frete grátis Para todo o Brasil Frete grátis Para todo o Brasil Nosso curso amanhã Vai ser sobre Hermenêutica Homilética E exegésimo Um abraço para Lu Lá de Lisboa Portugal Um beijão para vocês De Portugal Mambete Beijo Messias O povo Deus abençoe Hermerson Ferreira Deus te abençoe Giovanna Deus te abençoe Sandro Estou aqui Beijão Sandra Sandra Deus te abençoe Deus te abençoe Valeu a pena A nossa paraxá de hoje? Não Valeu a pena? Filipe está dizendo Obreiro de Ferro É um livro ótimo Olha Obreiro de Ferro Eu escrevi em 2016 Quando sofri uma traição Em 2016 Eu sofri uma traição E eu escrevi esse livro Barzelay Obreiro de Ferro Esse livro está carregado de emoção Carregado de verdades Maravilhoso Só o de Brasil para Cristo De perdeneiras Isso mesmo Um beijão para vocês A Rô está dizendo Casa de Mica é top Casa de Mica também Casa de Mica É um livro que eu Escrevi sobre A procura de comodidade Tem gente que vive Procurando comodidade Comodidade Quais são os sete livros? Ó Alif Entra aí nessa Nessa loja virtual Que está aí embaixo Está fixado aí www.perguntapork.com Não põe BR www.perguntapork.com Lá tem Todos os meus sete livros E a descrição Pastor Rosene Um beijão Um beijão pessoal do Brasil Para Cristo Um testemunho lindo aqui Está sendo um divisor de águas Na minha vida Essas porções A Fernanda Dando um testemunho O Baizelay também li Muito bom Glória a Deus Suelen Assu Está dizendo Casa de Mica É pesado Como fechar a fonte Problema Gostei Cara Fechar a fonte Problema É um livro maravilhoso Muito gostoso de ler Peça É top Também Deixa eu ver mais Peça Aprendi lições incríveis Nesse livro Tenho todos São uma benção Para achar Foi top O Alex Vem em bolsa Será que você vai ganhar Alex Vamos lá pessoal Ó Estou abrindo aqui agora Tá Ó Vou pegar o primeiro Vou pegar o primeiro Tá Peguei o primeiro E o primeiro é Jéssica Lescano Boa Parabéns Jéssica Rapaz A Lescano Que ganhou Olha aí Você que For ganhando Ó Não se esqueça Que tem O Whatsapp Aí em cima Você clica na minha bio Vai aparecer Comercial e tepa Aí você só vai lá E chama no Whatsapp Ainda hoje Eu ganhei A minha bolsa Aí você Elas já vão Fazer sua inscrição Para amanhã você está Aqui ó Jéssica Lescano Foi a primeira Vamos para a segunda Estou mexendo aqui Tá O bolzinho está do lado Segunda 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 aí Ismael Mendes Ismael MC D Mendes Ismael MC Mendes Parabéns Ismael Ó Você também Ganhou uma bolsa Para o curso Arte da pregação Aqui ó Ismael Aí Parabéns Ismael Deus te abençoe Aí ó Tá dando glória Parabéns Já foram duas Só chamar no zap Da secretaria comercial Sua bolsa está aí Para amanhã estudar Vamos mais um Mais um Mais um Vou nem olhar Vamos ver quem foi Marcia Marcellene Oficial Ponto oficial Marcia Marcellene Ponto oficial Parabéns Marcia Olha aí ó Você também Ganhou uma bolsa Parabéns Parabéns Marcia Marcellene Ponto oficial Foi a terceira bolsa Oh Vamos lá Vamos lá Chama Chama Não Alex Isso aqui não é para Baixarão em teologia Não Mais um Jéssica Lescamo Já foi sorteada Não pode ganhar duas vezes Né Uma vez só Né Vamos lá Já demos três Olha aí Quem ganhou A quarta bolsa É a quarta Vamos ver quem é Billy Ramons Ramos Billy Ponto Ramos Billy Ponto Ramos Aí ó Parabéns Billy Aí ó Billy Ponto Ramos Ganhou a Quarta Quinta bolsa Vamos ver Vamos para a quinta 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 Opa Caiu 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 Mas eu peguei Aí ó Quinta bolsa É a quinta Né Quinta bolsa Quem é Marcos Cunha 2014 Marcos Cunha 2014 Parabéns Marcos Parabéns É o Billy Graham que ganhou Né Billy Não é Billy É Billy Né Eu falei Errado Eu coloquei O I Né É Billy Tá Desculpa Eu li Billy 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 Tá vendo Tô com o Billy Graham na cabeça Quinta bolsa Marco Cunha 2014 14 Sexta bolsa Sexta bolsa Vamos lá Olha aí Olha aí quem ganhou Sexta Vamos ver quem é Eu acho que é Júnia É Júnia Olha aí Sexta bolsa Pra Júnia Dá uma olhada Só chamar no Whatsapp Que a minha equipe Que a minha equipe já Está te esperando A Vivi A Vivi Só tinha outro Como é que a equipe Fez Como eu disse ontem Teve gente que comentou Um monte Sabe Marcou um monte De gente Então você Isso abre precedente Para você Concorrer mais Olha quem ganhou Deixa eu ver quantas bolsas São Uma Duas Três Quatro Cinco Cinco Seis Essa é a sétima bolsa Olha quem ganhou Sétima bolsa Aline da Silva Salles Um Dois Três Aline Da Silva Salles Um Dois Três Aí ó Já sorteamos Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Falta três Três Todo mundo Chama eu Chama eu Olha quem ganhou Olha quem ganhou Essa é a oitava E essa aqui é engraçada Olha o nome Que quem ganhou Cláudia Santos Sete Um Cláudia Santos Sete Um Você ganhou Cláudia Só chamar Nossa equipe Vou contar de novo Um Dois Pra não errar Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nono Deixa eu misturar Olha o tanto 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 Mais um Quem ganhou É o nono Nono Vitor Santos Vitor Santos Foi o nono Vitor Santos Olha lá Nono Parabéns Pra última Pra última Tá todo mundo rindo Porque o nome da moça ali É sete um Minha filha Troca esse nome Do seu Instagram E a partir de hoje Todo mundo vai Vai pegar no seu pé Sete um Tô mexendo Que é a última Tô mexendo Que é a última Tô mexendo Que é a última Olha o Vitor Santos Colocou aqui Ganhei Parabéns A Suelda dizendo Eu vou ser a última Tô mexendo Tô mexendo Tô mexendo Vamos ver Quem vai Peguei Peguei Acho que Ismael Mendes Eu já Sortiei Não já? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Deixa eu conferir Deixa eu só conferir Porque eu sorti aqui Ismael Mendes É Aqui ó Eu sorti Ismael Mendes E já tem Ismael Mendes Então você já ganhou Vai ter outra oportunidade Outra pessoa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ismael Mendes Ismael Mendes Tá querendo ganhar demais Vamos lá Vamos lá Eita Esse último aqui Agora vai Décimo sorteado Tereza Feitosa Olha lá Irmã Tereza Feitosa Não deu onze no total não É dez Deu dez com essa Minha irmã aqui Adriana Tá dizendo Deu onze não Deu dez Vamos lá Sorteados Tereza Feitosa Márcia Marcelene Dois Júnia Três Belly Ramos Quatro Vitor Santos Vitor Santos Cinco Ismael Mendes Seis Jéssica Lescano Sete Marco Cunha Oito Cláudia Santos Sete Um Nove E Aline Da Silva Sales Um, dois, três Dez Parabéns Aos dez Que foram Sorteados Que pena Que não deu Pra você Mas Fique tranquilo Deus Fará Grandes Coisas Vou Sortear Mais três Sorteio Mais três Ou não? Quem quer Que eu sorteio Mais três? Vou Dar Mais três Bolsa Não dá Vivi Mais tempo De se Escrever Não dá Tempo De escrever Tiago Doze É profeta Não Vou Fazer Treze Só de Raiva Vou Dar Treze Bolsa Que Quebrar Essa Hegemonia Do Cabala Cabalismo Mais três Vamos lá Mexendo Jaque Santos Olha lá Jaque Santos Mais uma André Paiva 923 André Paiva André Paiva Última Adriana Silvino Da Silva Adriana Silvino Da Silva André Adriana Silvino Da Silva Vou Sortear Mais dois Para dar Quinze Vamos ver Teve uns Que foram Embora Perdeu A bênção Vou Sortear Mais dois Espera um pouquinho Mais dois Só não vai Lhorar Vamos lá Deixa eu Mexer 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 Vamos lá Suelen Gomes Suelen Gomes Suelen Isso Na penúltima Tu ganhou Suelen Gomes A última Eliane Eliane Alves 06 Eliane Alves Eliane Alves Eliane Alves Fechamos 15 15 Bolsas Estou Feliz 15 Bolsas Aí a senhora Ele está dizendo Falei e estava orando Não pode orar não 15 Bolsas Ó Deixa eu te pedir Você que ganhou Você vai lá na minha bio Clica no link Vai aparecer um monte de coisa No link vai aparecer assim Comercial e tepa Você clica Já vai direto Para o whatsapp Comercial E aí você vai colocar lá Chamar o Arthur No comercial e tepa Vai dizer ó Eu ganhei Uma das bolsas Pronto Ó A Cláudia A Cláudia Santos Ganhou Está aí também Deus abençoe vocês Deixa eu chamar alguém aqui Para orar por nós Para a gente encerrar Estou muito feliz Muito feliz Mesmo Deixa eu chamar o pastor Ricardo Pastor Ricardo é pastor Ladaiebe Em Pirassununga Interior de São Paulo Pastor Rosano Uma família que tanto amo Vamos ver se ele atende E ora por nós Tchau Tá Dchau Acho que não atendiu, né? Não foi? Não foi. Vamos ver quem pode orar por nós para a gente encerrar. Quem pode orar? Quem pode clamar? Para a gente finalizar. Aqui. Pastor João Carlos. Vamos ver se o Pastor João Carlos atende a gente agora. Porque o último dia não atendeu. Como é que vocês estão? Firmes e fortes. Pastor Neilson, Pastor João Carlos. Dose dupla hoje? Dose dupla. Dei ontem. Fogo puro e querosene. Como é que está a Curitiba? Está frio aí? Está frio, rapaz. A noite dá uma espiadinha, né? Agora, durante o dia, vem um calorzinho. Mas aí a tardezinha já começa a cair a temperatura. Tem que botar cachecol, touca. E o leite quente, né? Leite quente. Leite quente. Pastor João, ora por nós. Vamos orar, Pastor. Querido Deus, Pai Celestial, Senhor, queremos te agradecer. Mais uma paraxá. Queremos te louvar, Senhor, pela vida do teu servo, Pastor Adson Belo. Queremos pedir, Senhor, que a tua bênção permaneça sobre a vida do mesmo, o seu ministério, todos os seus familiares. Queremos rogar as tuas bênçãos também sobre a vida de todos os nossos irmãos que estiveram e estão conosco nesta noite. Pedimos que o Senhor continue abençoando a todos, sustentando, nos dando a tua graça para que juntos possamos continuar aprendendo a cada dia a mais. Pai, seja com todos nós, é o que nós te pedimos, em oração, crendo e agradecendo em o nome de Jesus. Amém. Pastor João, Pastor Neils, Deus abençoe a casa de vocês, Deus abençoe o ministério de vocês, Deus abençoe o povo curitibano. Eu conheço muito bem aí o bairro industrial, Paraná, Guarapuava. Iniciei meu ministério em Guarapuava, às beiras do Jordão aí do Guarapuava, uma cidade que faz muito frio. E eu fui para uma base missionária e fiquei aí quase durante um ano aí em Guarapuava. E eu amo esse povo aí. Amém. Amém, mano. Obrigado, pessoal. Beijo. Até amanhã. Até amanhã. Beijão. Beijo. Até amanhã. Pessoal, Pastor João, Pastor Neilsson, cara, hoje dose dupla, dois pastores nos abençoando e orando por nós. Estou muito feliz. Tira a nossa selfie. Amanhã, das 10h à meio-dia, curso A Arte da Pregação, Homilética, Exegese e Hermenêutica. E Tepa Bible College. Comigo? Vamos junto. Beijo.